A gente não só mais está na era das máscaras cosméticas, mas a gente está na era das máscaras de luz, não é isso Felipe? É isso mesmo, a gente está na era de luz. Como a gente trouxe aqui para vocês, esse ano a gente vai liberar um lançamento novo da nossa máquina Fluence Max com 28 acessórios para tratar rejuvenescimento, acne, mantemanchas, todos os tipos de tratamento. Gente, eu estou aqui no estande da HTM, o Felipe me chamou aqui para me mostrar uma máscara de LED e laser que tem várias cores diferentes para tratar diferentes alterações da estética facial e pescoço também, pelo que eu vi, papada, pescoço. Isso, face, pescoço e colo. Então com a máscara a gente consegue abranger face, pescoço e colo, que é uma região que a gente busca tratar de uma vez só, para ser mais prático para quem está procurando tratamento. Essa é a máscara. Felipe, vamos mostrar as luzes e falar um pouquinho delas? Então aqui a gente tem a luz azul, que tem efeito bactericida para tratamento de acne, para clareamento de pele. Temos também a luz vermelha, que tem um efeito anti-inflamatório, também trabalha com colágeno. A luz âmbar, que também trabalha com rejuvenescimento, edema. Luz verde, vai trabalhar no colágeno também e nas manchas. E a luz violeta, que tem um efeito bactericida. Agora, Felipe, a gente vai continuar as gravações aqui, eu quero testar, lógico, porque o repórter faz o teste, viu? Eu quero a luz anti-idade, porque eu estou ficando velho, então eu preciso cuidar do colágeno, estimular o colágeno, tratar a mancha. Qual a luz recomenda para mim? A verde. Verde? Então, ó, eu vou ficar aqui com o Felipe testando. Eu vou dar tchau para vocês já com a máscara no rosto, tá bom? Obrigada, meu Felipe. De nada. Bora tratar, hein, gente. Obrigada, gente.